Nessa casa tem goteira Pinga de mim, pinga de mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por intriga que pareça Ela fez minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito Sufoca meu coração Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Ai nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Ai nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Eu já tô apaixonado Muito doido e ciúmado Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecer não sou capaz Eu preciso dar um jeito Mas se eu beijar o meu despeito Mas se eu beijo em outro braço Vou fazer um tarregaço E meter pinga no peito Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Música Ai nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Ai nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Música Música